Bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite e hoje nós estamos com a Tatiana Vargas Maia, amiga querida, que troca muita ideia comigo no Twitter para quem já está stalkeando aí, para a gente falar um pouquinho sobre o nacionalismo no século 21. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as dafeias do canal, que estão aí na descrição e também vão aparecer no carro de final. E se você apoia a democratização do conhecimento, se você apoia nosso projeto e quer nos ajudar, nós temos dois tipos de financiamento coletivo. Nós temos pelo PicPay e pelo Catarse. Inclusive, muito obrigado a todo mundo que está nos apoiando, a gente já está com quase todas as vagas de mentoria individual ocupadas. Se vocês ainda querem a mentoria individual, corre lá no PicPay, que eu sei que ainda tem umas vagas lá, e para as outras recompensas, a gente também está esperando vocês nos ajudarem aí para a gente poder trocar uma ideia, para a gente poder expandir ainda mais o Indupla com Consulta. E enfim, agora, Tatiana, conseguimos marcar, eu estou feliz demais por ter você aqui conosco. Muitíssimo obrigado por ter aceito o convite. Por favor, se apresente. Tudo bem, Lucas. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz quando tu me convidou para participar do Indupla com Consulta. Eu admiro muito o trabalho que tu e a Fernanda fazem. Acho que democratização e popularização do conhecimento, sobretudo do conhecimento de relações internacionais é cada vez mais essencial, mas ainda é um tanto raro no Brasil, né? Então, acho maravilhoso, fico muito feliz de poder estar aqui, contribuindo assim minimamente para o projeto de vocês. Eu sou professora de relações internacionais e eu também coordeno o curso de relações internacionais da Universidade La Salle, aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas. Sou formada em ciências sociais e em história, tenho mestrado em relações internacionais e doutorado em ciência política com ênfase em relações internacionais. E no meu doutorado, realmente, foi o momento que eu aprofundei, me aproximei, me aprofundei do tema dos nacionalismos e me apaixonei, enfim, por toda a discussão e tô com ela desde então. Vai ser muito bom conversar com você hoje sobre essas questões. Além de ser uma professora de relações internacionais, também virou youtuber recentemente. Conta pra gente aí do canal. Então, Lucas, inspirado em exemplos maravilhosos como em dupla com consulta e tantos outros, eu, Fabrício Pontinho e Ana Paula Vargas Maia, que é minha irmã, resolvemos abrir o nosso próprio canal. Muitas pessoas, alunos, já tinham nos pedido, pessoas no Twitter, sempre que a gente comentava alguma coisa, diziam que queriam que a gente tivesse um podcast, um canal. A gente adotou o modelo da live e estamos fazendo lives nos sábados no ensaio.digital. Se vocês colocarem na barra de endereço ensaio.digital, ele vai levar pro nosso link. E se vocês procurarem ensaio digital no YouTube, vocês vão encontrar o nosso canal. A gente tá lá falando sobre política, atualidades e tudo mais. É isso aí. Inclusive, vai aparecer na descrição do nosso episódio agora todos os links que a Tatiana falou, inclusive também pra publicações, pra tudo que a gente puder, várias coisas que a gente vai conversar, que vocês vão, acho, espero, tenho certeza, que vão gostar. Eu tenho acompanhado muito o seu trabalho no Twitter e eu vi também muitas das suas publicações. Dá pra gente dar uma pesquisadinha aí nas pessoas que a gente gosta, que a gente segue, e ver como é que elas são sérias, aquilo que elas pesquisam. E a Tatiana tem uma pesquisa extensa em termos de discussão do nacionalismo, né? E aí, a minha primeira pergunta vai ser justamente isso. Tatiana, bom, a gente, pra falar do nacionalismo do século XXI, eu acho importante a gente retomar o nacionalismo do século XX, porque talvez ali, no final do século XIX, começo do século XX, tenha sido, talvez, o ápice daquele nacionalismo mais exacerbado, militarista, conservador. Não sei se eu tô certo, inclusive, nas características que eu já tô apresentando, mas então eu vou te pedir, conta pra gente sobre esse nacionalismo do começo do século XX, né? Até metade do século XX, talvez. E também, por favor, corrija a minha construção histórica aqui desses nacionalismos, pra gente depois começar a falar um pouquinho desse nacionalismo, dessa retomada, ou desse nacionalismo do século XXI. Perfeito, Lucas. Em primeiro lugar, tu tá bem correto, tá? Mas eu vou tomar liberdade de voltar um pouquinho mais no tempo, e ir pro final do século XVIII e o início do século XIX, pra começar a falar de nacionalismo, pra gente entender, digamos assim, quais são as mudanças que essa ideologia política passa, e como é que a gente chega no momento do século XX, que eu acho que tu tá bem correto em destacar, assim, que é um momento de transformação do nacionalismo, no qual ele fica mais militarista, ele fica mais agressivo, e ele acaba definindo, digamos assim, as nossas percepções mais de senso comum do que é nacionalismo. E essa é uma discussão grande, eu vou tentar, digamos assim, ser um pouco mais objetiva com ela. Apesar da gente ter uma discussão muito longa dentro da literatura sobre o nacionalismo, a respeito de como essa ideologia surge, o que é uma nação, né? A gente entende o nacionalismo como sendo a ideologia atrelada à realidade da nação, ou à ideia da nação, e que toda nação, ela vai buscar três grandes, digamos assim, objetivos, e essa é uma definição do Anthony Smith, que vai dizer que a nação, toda nação busca identidade, ou seja, a construção de uma identidade própria entre os partícipes daquele grupo social, toda nação busca unidade, a ideia de que todas as pessoas, então, que compartilham daquela identidade nacional devem estar juntas, e uma nação busca autonomia, e isso está muito ligado ao conceito de soberania popular, de autodeterminação dos povos e de soberania popular, e é por isso que eu gosto de voltar um pouquinho e pensar no momento das revoluções liberais que a gente tem ali no final do século XVIII e no início do século XIX, e a gente fala com muita frequência da Revolução Francesa, eu acho que a gente tem retomado, sobretudo no Brasil, algumas discussões interessantes sobre a Revolução Americana, a Guerra de Independência dos Estados Unidos, e a gente fala menos, mas eu gosto de lembrar, digamos assim, da Revolução Haitiana como uma irmã, digamos assim, esquecida dessas três revoluções, que são revoluções iluministas e liberais, e que vão trazer para a nossa discussão política a ideia de soberania popular, ou seja, o poder passa a ser legítimo quando ele é baseado na ideia de uma população que está articulando a sua representação e a sua organização política, e não mais destacado em um indivíduo, quando a gente pensa no direito divino dos reis, que então está, digamos assim, representando a vontade de Deus para aquela população específica. Isso muda, e isso muda tão radicalmente a forma como a gente organiza a política que passa a ser um marco de um novo momento da nossa história. A gente toma as revoluções liberais junto com a Revolução Industrial como marco de transição entre Idade Moderna e Idade Contemporânea. E a ideia do nacionalismo vem a isso. A gente vai pensar, então, nessas três características do Smith, que é a identidade, a união e a autonomia. A autonomia vem justamente da ideia de que se esse grupo que é uno, se eles estão juntos, se é um grupo de pessoa que não pode ser dividido, que ele é um grupo de identidade, de familiaridade, e ele é um grupo que tem que ser soberano, isso significa que ninguém pode estar acima da vontade daquele povo no que diz respeito à decisão de como aquele povo vai viver. E aí que a gente vê, digamos assim, o nascimento de uma ideia de nação. Ou seja, que existem grupos que são... Eu gosto muito do que o James Myles, que é um professor inglês que estuda nacionalismo, vai dizer, que ele diz que nós temos uma ideia natural da nação porque a gente pressupõe que a nação é a subdivisão ideal da humanidade. E que a humanidade está naturalmente dividida em diferentes grupos que a gente entende como grupos culturais, grupos de identidade, mas que também se transformam em grupos políticos e que são a divisão ideal da humanidade. E que é assim que a gente tem que se organizar politicamente. Não é à toa que a nossa disciplina, inclusive, ela é chamada de relações internacionais. E é, digamos assim, uma tensão e eu acho que quase que uma contradição de termos bem interessante da gente explorar porque a gente fala de relações internacionais, mas a gente faz uma inflação, assim, e acha que quando a gente está falando de nação a gente está falando de Estado. E esquece, digamos assim, como são conceitos diferentes que podem ser articulados e são articulados na nossa discussão política contemporânea, mas que remetem a, digamos assim, ordens diferentes. O Estado está pensando, quando a gente fala de Estado, a gente fala de uma ordem institucional e quando a gente fala de nação, a gente fala de um grupo social. O fato de que a gente pressupõe que todo grupo social nacional merece ou deva ter a sua própria ordem estatal fala muito sobre como a gente pensa a política. E eu não quero nem entrar no valor disso, se isso é bom ou se isso é ruim, eu só queria apontar para, de fato, como isso é naturalizado na forma como a gente pensa a política e política internacional, principalmente. Então é curioso a gente traçar, digamos assim, quem fala isso é o Hobsbawm, mas vários outros autores que estudam e pesquisam nacionalismo vão voltar para 1789, 1776, 1791 para nos dizer justamente isso. Aqui a gente vê, digamos assim, a origem dessa ideia de nação e acoplada a ela essa ideia de nacionalismo, ou seja, uma ideologia política que vai dizer, nós não apenas temos esse grupo social, mas esse grupo social merece ser uno, idêntico e autônomo. E esses são os principais objetivos da política. Toda ação política deve estar voltada para a conquista desses três objetivos. Mas a gente vai ter um outro momento durante o século XIX, que é 1848, quando a gente fala com as revoluções de 1848, a primavera dos povos, que daí sim a gente vê, digamos assim, e eu gosto do termo primavera, por mais romântico que ele seja, porque a gente vê um desabrochar das nações, e é muito cafona falar isso, mas é justamente isso, é o momento que as nações, elas não nascem ali, entre aspas, no nascimento, mas elas aparecem com força como agentes políticos. Não é à toa que então é aquele momento que a gente começa a ver a consolidação dos espaços nacionais em estados que já estavam mais consolidados, no sentido, digamos assim, institucionalmente, como Portugal, como Espanha, mas a gente também vai ver, a partir desse sentimento nacional, da construção de um sentimento nacional mais forte, a unificação e o surgimento de novos estados, como é o caso da Alemanha, como é o caso da Itália. É interessante pensar nos nacionalismos do século XIX, porque eu acho que ele está diretamente ligado ao que a fala inicial que tu fizeste, que é de dizer, parece que alguma coisa muda no início do século XX, muda, de fato, porque se a gente olha para os nacionalismos desse momento, 1850, eles não apenas são românticos, mas eles carregam consigo um ideal de libertação, certo? E, inclusive, digamos assim, os germes do que a gente pode entender como a ideia de um processo democrático, de participação ampla e de inclusão política ampla, que muita gente entendia como sendo uma ideia progressista, né? A gente desarticula ainda mais, digamos assim, os resquícios do antigo regime que a gente tinha, de hierarquias sociais muito bem estratificadas, muito bem consolidadas, e passa a imaginar o espaço político como um espaço horizontal. O que a gente vê de 1848, então, até 1920, por exemplo, 1914 até já, é que a gente vai ver que esse sentimento e essa ideologia nacionalista, ela gradativamente, ela não necessariamente abandona, digamos assim, esse discurso horizontal e de libertação, mas ela começa a ter, ela começa a comunicar para o espaço internacional de um jeito que é, no mínimo, digamos assim, curioso, e eu sempre tenho que cuidar com os meus adjetivos quando eu estou falando dessas questões. Por quê? Porque se inicialmente a gente entende o nacionalismo como uma ideologia que está procurando organizar o espaço doméstico, interno de cada estado, no início do século XX, ele vai passar por um período de intensificação e vai começar a pensar em como é que, o que isso significa, o que essa ideologia aponta para quando a gente olha para as relações entre os estados e para as relações entre as nações. E daí eu acho que isso é uma questão que tem sido explorada na literatura e que eu acho que vale cada vez mais a pena a gente pensar nessas questões, que é o casamento de dois momentos diferentes, de duas ideologias diferentes, que é nacionalismo com o momento do imperialismo, que estão ali no século XIX, bombando. Por que eu digo isso? Porque me parece que o casamento dessas ideologias vai levar a uma mudança na forma como o nacionalismo são interpretados ou como eles são produzidos, inclusive, para a gente acoplar no nacionalismo uma dinâmica racista que é muito interessante. Interessante. Novos adjetivos, isso é um problema. Não é interessante, é drástico e nos leva a questões com as quais a gente lida até hoje, processos políticos muito violentos com as quais a gente lida até hoje. Mas é interessante perceber que de uma ideologia que pregava e que era entendida, digamos assim, como merdeira do iluminismo, a filha do iluminismo, de libertação, de democracia, de horizontalidade, de participação, a gente cria uma dinâmica que é uma dinâmica que, se num momento inicial era de inclusão doméstica, a gente passa por uma exclusão de quem não tem determinados traços identitários que são articulados na identidade nacional de cada nação. e daí isso pode sim ser acoplado a dinâmicas de racismo assim como é frequentemente acoplado a dinâmicas de misoginia e organiza e eu acho que é um casamento digamos assim sobretudo interessante para os estados europeus porque ajuda a justificar e a organizar a expansão europeia do século XIX pelo mundo. E a gente daí vai ter, digamos assim, perceber que isso reflete de volta na Europa no século XX porque então nacionalismos ganham um tom que é um tom supremacista e um tom digamos assim de conquista e de consolidação no caso da Alemanha nazista é muito claro isso porque a gente vai pensar e a gente percebe isso claramente no discurso do Hitler da questão da unificação dos alemães que estavam para fora da Alemanha e isso justifica expansão territorial e justifica a guerra. Mas eu acho que não basta parar aí porque daí a gente percebe também uma dinâmica de criação de inimigos e nisso os nacionalismos do século XX e para começar a responder a tua pergunta a gente comunica para o século XXI são ideologias muito poderosas na articulação de inimigos comuns para toda uma população e a dinâmica dessa inimizade ou dessas questões de, digamos assim de oposição e de exclusão ela é baseada com traços identitários que a gente sabe que são criados e cultivados através de questões como uma história oficial uma memória oficial e daí a gente pode até pensar tudo isso que está acontecendo com os monumentos nos Estados Unidos e na Europa nas últimas semanas. Bom, Tatiana você explicou o processo histórico de entendimento do nacionalismo lá do século XVIII passando para esse romantismo inicial depois por essas modificações mais próximas ali com a conexão com a lógica imperialista que eu acho que é muito importante para mostrar que na verdade o conceito de nacionalismo ele foi naturalizado em certa medida inclusive por esses tipos de nacionalismo que eu achei muito legal a gente abordar que mostra que inclusive deve ter deve ser muito difuso em alguns países deve ir e voltar e o uso político disso deve ser muito forte e aí eu acho que conecta bem com o século XXI porque eu acho que no século XXI aí talvez seja uma impressão minha esses tipos de nacionalismo estejam cada vez mais difusos e mais difíceis de serem interpretados porque hoje nós temos uma questão se a gente pensar em termos do contexto europeu nós temos uma União Europeia institucionalizada nós temos instituições supranacionais ao mesmo tempo nós temos grupos de extrema direita tentando reivindicar o retorno um certo nativismo em alguns lugares como nos Estados Unidos etc no Reino Unido também e nós temos líderes que são conservadores Angela Merkel por exemplo tentando expandir um pouco a ideia inclusive de uma identidade alemã se não em termos práticos talvez realmente mudando quem é alemão mas pelo menos tentando aumentar a lógica da acolhida eu acho que isso é importante quando a gente olha em termos históricos inclusive comparativamente como é que fica o que esse nacionalismo do século XXI mostra pra gente em termos de comparação com o nacionalismo do século XX em termos de novidades ou em termos de simplesmente repetição de tudo que nós já fizemos eu adoro a tua pergunta Lucas porque ela abre pra eu falar por mais meia hora sobre essas questões brincadeiras à parte não, eu gosto muito da tua pergunta porque eu acho que ela articula muito, digamos assim das inquietações que a gente tem em 2020 não são inquietações de 2020 mas olhando assim pra essas duas primeiras décadas do século XXI e é muito curioso eu vou contar uma anedota pessoal mas quando eu tava no meu doutorado e eu resolvi que eu ia estudar nacionalismo todo mundo olhava pra mim e dizia assim mas por que tu tá na ciência política tu não tá na história por que tu vai estudar uma coisa que não é mais importante e é muito curioso eu insistia muito assim eu tô me sentindo muito vingada infelizmente eu estou me sentindo vingada assim tá mas eu acho que a gente ainda sofre sobretudo quando a gente pensa nacionalismo no século XXI de uma certa de um certo viés que é um viés que a gente herda de 1945 de pensar que a segunda guerra mundial ela foi tão catastrófica ela foi tão devastadora e ela teve uma presença tão forte dos nacionalismos digamos assim como gatilhos de toda essa destruição que parece que nós saímos dela convencidos de que ninguém nunca mais ia ter a péssima ideia de ser nacionalista porque estava comprovado que o nacionalismo não era uma ideologia política que nos levava a algum lugar e eu acho que esse tipo de conclusão que é uma conclusão que nos acompanha depois dos anos 90 e nos acompanha sobretudo no início do século XXI ela é uma conclusão tanto quanto precipitada mas ela também é uma conclusão tanto quanto otimista a respeito digamos assim da formação da nossa política contemporânea e dos pressupostos dessa política e desse sistema internacional porque o que ela está nos dizendo basicamente é que a ideologia uma das ideologias que é constitutiva da política contemporânea que é o nacionalismo acabou as pessoas parecem que deixaram de perceber que o que não acabou foram nações e que a gente não parou de falar de nações a gente não parou de falar de estados nacionais mas a gente compra digamos assim a tese de que as nações então elas passam a estar parece que adormecidas que as nações continuam existindo e continuam definindo a nossa vida política mas a ideologia nacional não e que isso eu acho que ganha um reforço muito grande ali na década de 90 quando a gente começa a falar de uma globalização cada vez maior mais forte de fato uma integração entre os países blá 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 tu vai falar da União Europeia e está tudo relacionado com isso e de novo eu odeio ser essa pessoa mas eu sou a pessoa que nos lembra que isso é um tanto quanto otimista e daí a gente vê e eu gosto do exemplo da União Europeia porque parece que a gente está tentando ali óbvio que a União Europeia não surge no final do século XX a gente tem um processo longo que vem desde o final da Segunda Guerra Mundial mas na década de 90 a gente tem um momento que eu acho que é muito interessante de articulação de um cosmopolitismo né estava discutindo isso recentemente com as minhas alunas no meu grupo de pesquisa porque uma delas está estudando as ideologias o que a gente chama das identidades pan né pan-africanismo pan-arabismo pan-americanismo e eu sempre acabo voltando para a ideia da União Europeia porque me parece que apesar da gente não falar nitidamente nisso sempre a gente está falando de um pan-europeísmo uma ideia que inicialmente ela não é digamos assim incompatível com a ideia de nacionalismos ou de identidades nacionais mas que ela tem desde cedo digamos assim o objetivo de ultrapassar de tornar ideologias nacionais ideologias ultrapassadas e de criar um novo grau digamos assim um grau mais amplo de identificação e de lealdade política que vai nos ajudar a superar essas competições micro né digamos assim entre estados e que geram tanto conflito e que estavam lá no cerne das duas grandes guerras mas de novo se a gente está entendendo que essa ideologia que organiza a nossa vida enquanto estados nacionais com a ideia de autodeterminação dos povos com a ideia de soberania popular me parece um tanto quanto digamos assim um raciocínio uma conclusão muito rápida achar que a segunda guerra mundial ia ter resolvido isso entende e que a gente ia conseguir resolver isso sem necessariamente desarticular as estruturas institucionais que organizam a nossa vida que a gente abandona e que ideologia funciona de forma separada da parte institucional ó chegou um gato e que era isso que a gente ia continuar vivendo num mundo de estados nacionais sem nacionalismo tem um livro que eu adoro e que infelizmente ele não está traduzido mas que é o ele se chama nacionalismo banal banal nationalism do Michael Billen e o que o Michael Billen vai propor como agenda de pesquisa é justamente isso é dizer olha a gente esquece que a gente vive num mundo nacional é isso a gente só se lembra de nacionalismo quando estoura alguma guerra né porque ele de novo em guerras o nacionalismo é uma tecnologia política super eficiente para mobilizar população e para criar dinâmicas de rivalidade né então super útil para conflitos internacionais mas essa ideologia ela só é poderosa porque a gente continua mergulhado nela mesmo em momentos que a gente acha que não está rolando nenhum nacionalismo e ele vai usar esse conceito de nacionalismo banal para explicar que nós vivemos numa ordem nacional das coisas porque todo o nosso mundo inclusive cognitivamente é organizado a partir da ideia da nação então ele tem um exemplo que eu acho maravilhoso que ele diz assim se a gente abre um jornal agora certo quinta-feira dia 11 de junho se a gente abre um jornal e presta atenção nas sessões desse jornal a gente vai ter e pode ser qualquer jornal pode ser a Zero Hora o Estadão a Folha de São Paulo a Tarde o Correio Brasileiro esse qual for a gente vai ter duas principais sessões Brasil e Mundo e ele está dizendo o que isso está fazendo o que essa divisão está fazendo é reafirmar essa ordem nacional porque ele nos lembra que existe um mundo que é maior que o Brasil mas ele também nos lembra que nós estamos no Brasil e ao destacar a política brasileira como digamos assim sendo merecedora de uma sessão própria e muitas vezes maior do que a sessão mundial o que essa divisão está fazendo o que essa organização está fazendo é reforçando a nossa ideia de que nós somos brasileiros que nós vivemos no Brasil que o Brasil pode estar no mundo e que tem outras nações no mundo é verdade mas que nós temos sobretudo o dever de prestar atenção que está acontecendo no Brasil e essa é uma ideia que vai de encontro direto com o que a gente chama de um cosmopolitismo que é superar digamos assim essas identidades nacionais muito arraigadas e esse pensamento de grupo e pensar que nós conseguimos transcender isso e ter lealdades e ter solidariedades que ultrapassam essas fronteiras nacionais me parece que essa é a discussão que a gente está fazendo no final do século XX no início do século XXI não mais hoje hoje a gente abandonou essa discussão infelizmente mas era a discussão que a gente estava fazendo ali e que no final do século XX no início do século XXI ainda existia uma esperança muito grande que o argumento cosmopolita ele ia ganhar com mais força que ele ia digamos assim sair vencedor que a gente ia perceber que nós conseguíamos ter essas solidariedades digamos assim transnacionais e muito desse otimismo estava digamos assim agarrado na ideia de uma globalização que é uma globalização daí sim eu acho que a gente pode usar essa palavra com propriedade neoliberal e que é uma globalização que é pensada sobretudo em termos de mercado é a livre circulação de pessoas de capital e de produtos para aumentar a produção e a riqueza de maneira difusa nacionalmente mas bem concentrada digamos assim globalmente o que me parece quando a gente chega então no final da primeira década do século 21 é que a gente dá de cara com o muro porque a gente percebe e daí tem um autor que eu gosto muito que é o Sperber Jonathan Sperber escreveu um artigo no qual ele fala isso porque a primeira década do século 21 vai nos mostrar que essas promessas de 89 as promessas da década de 90 elas são todas fracassadas e ele vai listar algumas promessas eu vou tentar me lembrar de cabeça mas se eu não me engano é tá eu vou falar das duas que eu me lembro de cabeça que são as que eu acho mais interessante que ele diz ele fala da promessa dos direitos humanos e da promessa do desenvolvimento econômico e social e ele vai falar sobre tudo disso para pensar que os direitos humanos viram uma pauta e quando a gente está falando de direitos humanos no final da década de 90 parece que a gente está adotando uma perspectiva cosmopolita que é justamente isso que existem questões para além da questão nacional que nos unem e que precisam ser protegidas e dessa globalização econômica que promete ao resto do mundo as digamos assim toda a riqueza e toda 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 a possibilidade de consumo que a gente observava nos Estados Unidos e na Europa Ocidental e que a gente chega em 2008 e a gente percebe que nada disso foi realizado e daí eu gosto de pensar um outro livro que é o Ruptura do Castel que é um livro que foi lançado em 2018 que ele vai dizer claro não é só a crise econômica de 2008 mas a gente tem 2001 também e daí unir esses dois momentos que é 2001 com os atentados contra as Torres Gêmeas a gente inaugura uma política do medo e o medo é um sentimento que é muito bem articulado pelo nacionalismo o medo do estrangeiro o medo do outro o medo do diferente e 2008 radicaliza esse medo porque daí a gente começa a sentir digamos assim a fragilidade dessas promessas econômicas que não se realizam e pelo contrário nos deixam numa situação muito pior por isso que eu tenho uma dificuldade muitas vezes quando as pessoas falam nossa século XXI ressurgimento dos nacionalismos e é tipo que ressurgimento cara do que que tu tá falando nunca deixou de ter nacionalismo o que a gente viveu talvez assim e sobretudo quando a gente diz o que a gente viveu parece que a gente tá parece que a gente tá nos Estados Unidos na Europa Ocidental entende porque a gente nunca viveu isso mas parece que o que a gente tá falando é que a gente esquece de perceber que existiram algumas décadas muito bem controladas que são as décadas do pós-guerra que garantiram para as populações que estão no Ocidente Estados Unidos e Europa Ocidental uma estabilidade social e econômica muito grande que permitiu que esses sentimentos nacionalistas ficassem dormentes é isso eles nunca deixaram de existir talvez eles tenham ficado dormentes e que quando isso se rompe e essa ruptura de fato é na primeira década do século XXI a ruptura efetiva de tudo isso é na primeira década do século XXI fica todo mundo surpreso que daí nacionalismo volta quando eles sempre tiveram ali e não é surpresa perceber que nacionalismo são ideologias e sentimentos muito bem articulados em momentos de crise é óbvio que quando a gente se sente mais inseguro quando a gente se sente mais questionado é que a gente vai digamos assim tá também mais vulnerável pro tipo de ideia que ideologias nacionalistas apregou então pra mim não é uma surpresa e daí tu falou do Trump e do Brexit pra mim esse é o momento 2016 assim é um ano que eu acho que a gente vai voltar por muito tempo pra ele porque não é um ano que cria coisas novas mas é um ano que desnuda o que tá acontecendo e daí eu acho muito curioso a gente pensar que o que tem de interessante em 2016 não é que a gente tem eleição de líderes populistas ou que a gente tem processos que são alimentados por uma retórica nacionalista muito forte acontecendo mas que a gente vê isso acontecendo no centro do sistema internacional ainda no centro político desse sistema internacional que é os Estados Unidos e a Grã-Bretanha que foram dois dos principais articuladores dessa ordem que a gente vive e que agora parece que tá ruindo né vamos ver ninguém tem bola de cristal mas o fato de que os Estados Unidos elegem Donald Trump e que a Grã-Bretanha passa o Brexit aprova o Brexit é muito pra mim é um indicador muito forte de que algumas tensões digamos assim extravasaram não conseguem mais ser contidas porque a gente pode sim entender os Estados Unidos sobretudo como grande fiador dessa ordem internacional o que acontece quando a maioria dos americanos abdica desse discurso não acredita mais nele e adota um outro discurso que é um discurso de isolacionismo que é um discurso de nacionalismo então me parece que a gente vai voltar pra 2016 só pra concluir o que que tem de novo nesses nacionalismos eu não sei se tem alguma coisa efetivamente nova o que eu acho que muda e isso sim a gente pode explorar com mais detalhe e eu acho que a gente precisa pensar são os meios que são utilizados pra gente digamos assim divulgar esse nacionalismo daí a gente precisa pensar sim com muita força no papel das redes sociais e me parece que isso é o que tem de comum digamos assim entre todas essas retóricas e todos esses eventos nacionalistas que é a utilização das redes sociais como plataformas muito poderosas pra espalhar e pra consolidar esse discurso Tatiana mostrou pra gente então que esse nacionalismo mesmo dormente conseguiu trazer muitos daqueles elementos que já existiram eu acho que as redes sociais realmente hoje talvez exacerbem um pouco esse discurso um pouco não eu tô sendo usando de eufemismo aqui mas dá pra gente perceber que os bots a questão do algoritmo das redes sociais isso tudo precisa ser discutido precisa ser entendido com uma profundidade maior porque talvez seja aí que esteja um dos maiores problemas que a gente tem que é a ascensão da extrema direita que é eu acho na minha percepção eu acho que esses grupos entenderam muito antes da esquerda ou muito antes dos grupos mesmo nos conservadores tradicionais dos liberais eu acho que a extrema direita percebeu primeiro o uso dessas ferramentas o 4chan aquele como é que chama aquele negocinho que eles usam muito o Reddit entre outras redes por exemplo lá nos Estados Unidos tem um alcance enorme pra propagação de ódio ou mesmo de instrumentos ferramentas pra atuação de grupos ligados a supremacistas brancos a gente percebe isso no Brasil também aí eu queria muito que você falasse pra gente dessas características todas o que a gente tem percebido como é que essa movimentação como é que a gente poderia analisar essa movimentação no Brasil comparando até com o próprio Estados Unidos pois é excelente pergunta Lucas eu acho muito curioso e eu vou começar um pouco de trás pra frente assim mas eu acho muito curioso como sobretudo depois dessa pandemia que a gente está enfrentando se a gente olha digamos assim para as discussões que estão rolando internacionalmente para a mídia internacional para alguns comentários inclusive de pesquisadores e pesquisadoras internacionais que se ocupam desses temas como o Brasil conseguiu se destacar né como digamos assim sendo parece o bastião desse discurso e olha que a competição ela não é pequena a gente está lidando com a Hungria a gente está lidando com a Polônia a gente está lidando com digamos assim pessoas que têm experiência nesse tipo de discurso eu acho muito curioso e eu acho bem interessante cada vez mais a gente pensar e falar sobre nacionalismo brasileiro porque quando eu comecei a falar dessas questões de discutir identidade nacional brasileira de discutir nacionalismo eu recebia duas digamos assim duas grandes respostas que eram respostas que pra mim falam muito a respeito do desconhecimento do tema no Brasil e de como a gente ignora algumas dinâmicas que agora estão estourando na nossa cara assim a primeira resposta era não mas não tem uma nação brasileira isso não existe né porque enfim é uma coisa muito difusa no Brasil veja só ou dizer e daí como não tem nação não tem Brasil não é nacionalista Brasil olha os brasileiros gostam de todo mundo né a gente recebe todo mundo super bem e a outra resposta era uma resposta um pouco mais situada mas eu acho que igualmente problemática de dizer não o nacionalismo brasileiro acabou em 88 entende quando a gente consegue encerrar a ditadura militar e quando a gente consegue iniciar o nosso período de redemocratização a gente abandona esses traços e eu acho de novo né super otimista um tanto quanto fadado ao erro porque eu não acho que é nenhuma coisa nem outra e eu acho que a gente de novo simplifica e por isso aquela discussão que a gente fez no início da história do nacionalismo de como é que ela é uma ideologia muito maleável nos ajuda a explicar inclusive a utilidade e o poder do nacionalismo nada impede e nunca impediu que a identidade nacional brasileira fosse construída a partir de uma ideia de receptividade e de abertura mas isso também nunca significou que essa identidade ela não pode ser rearticulada num momento de crise pra digamos assim criar dinâmicas de exclusão e me parece que é justamente isso que a gente tá falando né a gente vai falar muito de uma identidade nacional e de um nacionalismo brasileiro quando a gente olha pra ditadura pro Brasil ame ou deixo e tá certo era aquilo ali mesmo e a gente tem a articulação de um discurso nacionalismo muito forte na ditadura só que a gente esquece de perguntar por que que tem a articulação de um discurso tão forte ali na ditadura e é porque ele é útil e ele voltou a ser útil me parece sobretudo depois de 2013 2014 que é quando nós sentimos de maneira mais drástica a chegada digamos assim os reflexos dessa crise econômica mundial que começa lá em 2008 e a gente começa a sofrer com algumas mudanças em poder de consumo de escassez com relação a emprego disponibilidade de emprego e daí subitamente o brasileiro que era muito receptivo e super aberto pro mundo começa a reproduzir os discursos anti-imigração e os discursos que constroem inclusive inimigos internos que são velhos mas aparentemente continuam muito poderosos o medo do comunismo por exemplo ou toda essa essa ideia digamos assim esse discurso de que existe uma agenda comunista internacional a gente tem que lembrar e daí eu quero voltar lá pra 1848 que 1848 é um ponto interessante pra dois tipos de movimento dois tipos de ideologia com as quais a gente está lidando até hoje uma é o nacionalismo e eu já falei bastante disso mas a gente esquece que em 1848 tem um panfleto que é publicado que é o Manifesto Comunista um texto no qual tanto Marx e Engels identificam o nacionalismo como um grande desafio pra revolução porque é uma revolução que tem que ser internacional porque se o capitalismo é internacional a revolução anticapitalista tem que ser internacional também e o nacionalismo é um problema pra isso então essa articulação de discursos nacionalistas ou de políticos nacionalistas identificarem o comunismo como um inimigo e utilizarem dessa retórica anticomunista pra digamos assim mobilizar as bases é porque no cerne ou pelo menos na origem o comunismo ele é um discurso internacionalista ele é um discurso de solidariedade internacional não é à toa que a gente fala das internacionais comunistas então me parece que é isso e daí é claro que o que a gente vê atualmente com o governo nosso infeliz governo de 2018 a 2020 é a rearticulação muito bem sucedida de um discurso nacionalista que daí sim é um discurso que articula a questão de uma conspiração comunista internacional que vai e daí muitas vezes é isso que eu acho interessante que a gente esquece muitas pessoas vão falar bom mas o que que o que que é o Trump perdão o Bolsonaro do lado da bandeira dos Estados Unidos ou do lado da bandeira de Israel que tipo de nacionalista ele é e a gente esquece que o discurso nacionalista ele pode ter duas funções uma delas é voltada para o público externo digamos assim e para o mercado internacional se a gente quer falar mas ele também pode ser um discurso de criação e de homogeneização nacional doméstico e me parece que é isso o foco e se a gente pega muitas das falas digamos assim de ministros e do próprio executivo são falas que estão muito focadas nessa criação ou na recriação ou na consolidação de uma ideia de nação o que era o nosso ministro da educação falando recentemente naquele vídeo que foi divulgado que mulheres negros indígenas deveriam entender que só existe um povo isso é um discurso nacionalista voltado para um público doméstico para a ideia e para a tentativa de criação dessa nação que é uma nação que se entende como homogênea para a gente voltar lá para a ideia de unidade nacional e daí o fato dele estar articulado com Israel com os Estados Unidos significa que ele só pode estar se aproveitando de uma conjuntura internacional que favorece o seu discurso nacionalista doméstico nacionalismo ele não precisa necessariamente estar engajando com rivalidades internacionais o tempo inteiro ele pode e a gente viu isso sendo feito com a França por exemplo não é verdade? mas ele não precisa ele pode ser um discurso nacionalista que está voltado para o público interno e me parece que esse é o foco do governo Bolsonaro e eu vou te dizer Lucas teve uma coisa um dos primeiros momentos assim em 2019 ainda que me deu calafrios que foi quando o governo inaugurou digamos assim apresentou o novo slogan do governo e eu acho isso muito impressionante porque é um troço tão singelo que a gente ignora muitas vezes a gente faz meme e eu acho que meme é um jeito saudável de lidar com essas questões mas a gente não pode deixar também de esquecer a gente não pode esquecer que os memes às vezes eles podem apagar e nos afastar de uma análise um pouco mais interessante assim desses elementos e o nosso slogan atual é Brasil Pátria Amada ponto e ele é um slogan que está em direto contraste com alguns anteriores que era por exemplo Brasil uma nação de todos que era a ideia de colocar o Brasil como uma nação inclusiva que ia discutir inclusive as suas próprias contradições as suas próprias digamos assim diversidades o que não significa que foi feito mas uma intenção expressa ela carrega um simbolismo que é interessante que eu acho que é um simbolismo melhor inclusive do que Pátria Amada a gente não discute com a Pátria Amada a gente obedece exatamente não tem não tem sequer a consideração de diferença então me parece que o discurso do governo Bolsonaro ele articula cada vez mais de maneira muito forte essa ideia de uma nação que precisa ser reconstruída que precisa ser protegida e que ela não precisa ser protegida nesse momento pelo menos contra o inimigo externo mas sim contra um inimigo interno não é verdade daí o inimigo interno é quem são as minorias são os comunistas é a esquerda porque todos eles estão fazendo a mesma coisa todos eles estão engajados no mesmo projeto que é de destruir a nação brasileira eles não estão interessados em nos fortalecer nós estamos e eu acho muito interessante essa articulação ela não é inédita ela não acontece só no Brasil mas eu acho interessante a gente observar o momento que a gente está passando desde 2018 porque isso vem antes das eleições já mas com mais força porque daí a gente tem um nacionalismo estatal muito bem solidificado e indo no poder em 2019 e 2020 que é um discurso de mobilização e não é surpresa para ninguém perceber que esse discurso funciona e tem funcionado e eu lembrei você falando desses exemplos eu lembrei de um também que eu acho terrorizante que o Bolsonaro pega um momento e fala assim alguém pergunta para ele o Estado é laico você não pode fazer tal coisa ele fala o Estado é laico mas é cristão exatamente é isso ele vai delimitando as identidades possíveis e eles gostam muito de falar da ideia de não existe um povo brasileiro ele quer excluir as outras identidades da ideia de pertencimento isso é muito perigoso não é exatamente isso Lucas e é muito perigoso sobretudo porque apela para a forma como a gente entende a gente é educado para entender que esse é um discurso legítimo e que esse é um discurso correto então no momento em que nós temos o líder do Estado o líder do Executivo rearticulando isso em público e afirmando com muita força isso e não apenas o presidente mas outros líderes como ministros e outros representantes ele relegitima esse discurso ele reforça ele e ele consegue mobilizar muita gente eu vou te dizer teve um momento eu acho que isso foi 2017 ou no início de 2018 foi no pré-campanha eleitoral quando ainda estava toda aquela discussão a respeito de quem ia ser o candidato da esquerda o Bolsonaro ainda era um candidato de franja digamos assim periférico dentro da discussão mas ele já estava presente eu lembro de estar conversando com uma pessoa uma pessoa que se identifica como sendo de esquerda e daí a pessoa dizia o seguinte não, mas se o Lula não puder ser candidato eu vou votar no Bolsonaro e daí eu parei eu me lembro de ter ficado absolutamente chocada e eu fiquei pensando sem reagir um minuto e depois eu perguntei mas como assim no Bolsonaro tu é uma pessoa de esquerda por que tu vai votar no Bolsonaro e a resposta foi uma resposta que eu achei espetacular para falar uma coisa que eu estava esperando que a pessoa disse assim não é porque tirando Lula eu acho que o Bolsonaro ele é o único candidato que se mostra preocupado com o Brasil e que vai proteger o Brasil e daí a gente vê o poder do discurso nacionalista porque ele é um coringa maravilhoso e ele não se limita a um lado do espectro político ele pode ser muito bem apropriado por políticos de direita como a gente está vendo agora de extrema direita sobretudo mas ele pode ser sim muito bem apropriado por políticos de esquerda nada impede que a gente tenha políticos de esquerda com um discurso nacionalista isso talvez cause digamos assim uma confusão muitas vezes quando a gente pensa no que é nacionalismo afinal é bom quando é de esquerda é bom quando é de direita é ruim e eu tenho cada vez mais tentado passar dessa discussão que eu acho uma discussão um pouco simplória de dizer nacionalismo é bom ou nacionalismo é ruim e eu tenho enfatizado e batido na tecla de dizer nacionalismo é útil eu acho que vale a pena sempre reforçar que sim nacionalismos quanto mais exacerbados eles tiverem cada vez mais eles vão nos aproximar de retóricas de exclusão e não são só de exclusões de estrangeiros mas de exclusão nacional como a gente pode ver no discurso recente não é verdade? que de dizer que existem categorias ou pessoas ou grupos nacionais que não pertencem à nação e por isso não merecem estar protegidos ou ter acesso ao aparato institucional e isso é perigosíssimo e é muito ruim mas eu acho que só pensar se nacionalismo é bom ou ruim tem que ser nacionalista tu gosta de nacionalismo ah se não gosta é ruim se gosta é bom a gente perde tanto da riqueza da discussão política que eu tenho tentado me afastar de dizer olha nacionalismo é útil ele pode ser bastante perigoso ele pode ser também uma força de mobilização nacional ou de mobilização popular que muitas vezes nos traz resultados mais interessantes daí eu acho que vale apenas sempre lembrar por exemplo dos nacionalismos durante que surgiram e se consolidaram durante o período de descolonização da África e da Ásia nacionalismos anticoloniais mas eu também acho que a gente tem que ter muito cuidado em ter ideologia de estimação e achar que nacionalismo vai ser sempre bom é cair digamos assim numa armadilha muito simples muito fácil que a gente consegue evitar se a gente tem um discurso digamos assim um pouco mais crítico com relação à ideologia e perceber isso que é útil e ele pode ser útil para alguns propósitos que depois a gente vai considerar nobres mas que colocar o nacionalismo no pedestal e dizer que ele vai ser a nossa solução vai nos levar para mais problemas do que a gente já tem hoje em dia então, bom eu não tenho como agradecer essa aula maravilhosa da Tatiana assim, gente é isso, né por favor se vocês querem mais Tatiana por favor coloquem nos comentários porque eu quero eu vou colocar lá depois Tatiana volte ao canal para a gente poder trocar mais ideia eu acho que essa foi uma discussão sobre nacionalismo que a gente precisa fazer que é pouco feita que na ZRI eu acho que é muito o que você falou a gente normalizou muita coisa a gente simplesmente aceita certos pressupostos certas definições como algo como se fossem naturais e não a gente precisa desconstruir entender e trazer a memória para a ZRI mais história mais ciência política a ZRI é transdisciplinar e acho que é isso você mostrou isso de uma forma muito interessante muito legal então brigadíssimo foi um prazer enorme e eu espero vê-la aqui em breve inclusive você fala de novo do seu canal por favor o canal que vocês têm muito obrigada Lucas foi um prazer estar com vocês e eu volto sempre que vocês me chamarem eu brinco que eu sou facinha assim é só me chamar que eu venho porque eu adoro na verdade eu acho que cada vez mais a gente precisa estimular esses espaços de diálogo e de um diálogo mais aberto não apenas entre nós que somos pesquisadoras pesquisadores de relações internacionais professores que estão em estados diferentes daí às vezes a gente não se encontra mas também com um público mais amplo que não são apenas alunos de relações internacionais também eu acho que tem uma coisa muito bacana acontecendo que é um interesse cada vez maior crescente nas discussões de relações internacionais e os últimos anos nos mostram que se a gente não ocupar esses espaços com uma discussão que é acessível e qualificada outras pessoas vão fazer isso muitas vezes com propósitos não tão nobres como a democratização do conhecimento e da discussão sobre política então de novo eu falo muito de coração assim eu estou disponível quando vocês quiserem para falar de outros assuntos também adoro e nessa onda também de pensar o que a gente pode fazer para ocupar espaços com conteúdo bacana assim e abrir um diálogo legal com o público que esteja interessado eu e o Fabrício que está lá no Twitter também Fabrício Pontim e a Ana Paula Vargas Maia que é a minha irmã começamos um canal do YouTube uma coisa que eu nunca pensei que ia acontecer e que em 2020 também me trouxe que é o ensaio digital vocês podem só colocar ensaio.digital na barra de endereço de vocês que ele vai levar para o nosso link ou procurá-la no YouTube ensaio digital a gente tem feito lives para comentar vários assuntos assim todo sábado de noite esse sábado tem mais inclusive e é isso nos sigam compartilhem como é que é eu estou aprendendo é da curte compartilha se inscreve curte comenta exatamente então muito obrigado a você que nos assistiu não se esquece de se inscrever no canal ativar as notificações deixe o seu like seu comentário e segue a gente nas redes sociais as minhas as da Fê e as do canal estão aparecendo aí na descrição e também no card final do vídeo se você gosta do nosso trabalho se você apoia essa divulgação científica a democratização do conhecimento combate as fake news pode nos apoiar da forma que preferir a gente tem vários programas de recompensas no PicPay e também no Catarse é isso pessoal então muitíssimo obrigado obrigado Tatiana de novo foi um prazer enorme e a gente se vê em breve tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti